Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Rua aqui, galera bem-vindos de volta a nossa maravilhosa campanha de Imperator Home aqui jogando com o Esparta Hoje nós estamos numa posição muito interessante, eu acho que no vídeo anterior nós finalizamos uma guerra que era bem complicada Mas nós finalizamos ela bem, então eu estou bem feliz com os resultados aqui, galera Nesse momento nós estamos justificando guerra nesse cara aqui, tá? Eu tenho alguns pontos de influência política que estão bem decentes aqui e eu preciso mudar algumas coisas aqui Por exemplo, uma das coisas que eu preciso mudar é justamente a política desses lugares, tá? Então eu vou mudar primeiro a política desse lugar, eu quero mais Cultural Assimilation, tá? Pum, tá? Aqui também eu quero a mesma coisa, a gente vai mudar para Cultural Assimilation, tá? Porque aqui é uma cultura bem diferente aqui, diga-se de passagem E agora, galera, eu tenho aqui um total eris de... Ok, 101 pessoas que são epirotes aqui, tá vendo? Então isso aqui pode ser bem complicado para mim, eu tenho que lidar com esses caras aqui Aqui é a galera dessa região aqui, né? Dessa região aqui, ele está sobre o meu comando Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui, vou aproveitar que minha estabilidade está bem alta Eu vou trocar... Cadê? Qual é a lista? Aqui, decisões, eu vou ganhar... Eu vou dar direito à herança para eles Tá? Isso aqui vai dar mais 5% de Cultural Happiness O que é bem interessante, tá? Outra coisa que eu vou fazer Vou começar a importar alguma coisa aqui que deixa Freemans felizes Vamos dar uma olhada aqui que a gente já tem Nós temos... Aqui dá para ver, né? Eu tenho Livestock a mais Livestock da Pop Promotion e da Local Monthly Food, ok? Eu tenho... Olives, eu tenho azeitonas Que eu nunca acho para mim... Ah, tá aqui Achei rápido hoje Tá, dá... Tipo, Slave Happiness Tipo, tanto faz Os escravos, eles não se revoltam, galera O que acontece se você tem pouco escravo É que você acaba tirando um pouco proveito da terra Em relação à produção e à grana, tá? Esse é o maior problema de você não ter escravos, tá bom? De você ter escravos que estão tristes, na verdade Isso aqui dá Local Manpower, ok? Madeira é interessante Local Monthly Food Local Citizen Happiness Isso aqui nem interessa tanto Que pena que eu não posso fazer... Eu não posso trocar isso aqui Eu não posso vender Isso aqui dá Population Output Population Output é muito bom Mas eu realmente preciso de alguma coisa Para Freemans, tá? Deixar os caras felizes Em particular, tudo isso aqui Deixa os caras felizes Então o que eu posso importar? Eu acho que vai me dar mais grana É Base Metals, tá? Então Base Metals do Local Freemans Happiness E depois também da Light Infantry de Casas Eu tenho a mais Então vamos importar Base Metals Base Metals primeiro Tudo do Egito, né? Vamos importar aqui de Cipros Perfeito, ok? Isso aqui vai deixar Os Freemans um pouco mais felizes E aqui infelizmente eu não tenho Um ponto de importação aqui Outra coisa que eu estou considerando fazer Galera, o que acontece, tá? Eu tenho uma grana aqui Que na verdade eu estou juntando essa grana Para poder contratar mercenários E derrotar a Liga, tá? Eventualmente nós vamos ter que lidar com isso aqui Isso aqui é uma coisa que vai acontecer A gente vai ter que lidar com isso aqui eventualmente E isso aqui significa lidar com muito exército Com muito exército Então parece Mas se não me engano O mínimo de exército Que cada Cada lugar pode ter É 2K, tá? Então se a gente colocar só 2K aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 São 6 caras Então são pelo menos 12K aqui E na verdade tem locais aqui Que vão ter mais do que isso Então na verdade a gente vai lidar aqui com uns 15 Entre 15 a 20K de exército, tá? Essa liga aqui Então não é exatamente simples A gente tem um exército decente Mas... Mas talvez a gente não consiga bater isso Tá bom, galera? É bom ficar de olho aqui Eu tenho cavalaria aqui O que é interessante, né? Beleza Deixa eu ver se tem mais alguma coisa Que a gente poderia fazer Aqui eu já mudei Esse cara aqui é bom para governar o lugar O único problema é que ele é de uma cultura diferente, tá? Então... I don't know Não sei se vai ser decente ali para ele Inclusive, deixa eu ver uma coisa Qual que está a sua lealdade nesse momento? 53 O que é isso? Royal Family? Adotar ele no Royal Family? I don't know Conglomerado Ah, sei lá Deixa eu colocar ele como interesse aqui Porque ele é um cara que eu quero assistir de perto, tá? Eu quero manter a lealdade dele sempre alta Afinal de contas ele está controlando Ele está controlando exércitos agora Galera, é o seguinte, tá? Outra coisa que nós vamos dar uma olhada aqui É o seguinte Eu quero dar uma olhada em todos os lugares que tem portos Tá? Ok, esse aqui é porto Mas esse aqui não tem mais slots Então não adianta nada Aqui tem porto Não tem slots Ok Aqui Esse lugar aqui tem... Não tem porto? Acho que tinha Eu quase certeza que tinha ali Aparentemente não Aqui tem porto E não tem slots Oh crap Nenhum lugar aqui tem slots Lugares aqui não tem portos, eu acho Não me parece Ok Aqui tem porto Nível 1 Não tem slots Tá bom Aqui tem porto e não tem slots Caramba, tá difícil, hein? Tem porto e não tem slots Ok Tá, então Eu queria fazer portos nível 3, galera Mas eu acho que não vai rolar Talvez o que está mais próximo De fazer um porto nível 3 é aqui Caso eu destrua a fortaleza Tá? Eu tenho fortaleza E tenho library aqui Library da Research Points Local Civilization Não é exatamente o ideal aqui Porque a maior parte dessas pessoas Não vão se tornar citizens, né? Elas vão se tornar freemans Por causa da cultura que está aqui, tá galera? É Pirot Então a maior parte desses caras Vão se tornar freemans eventualmente Mas Aí eu quero destruir a fortaleza Ou isso aqui? Na verdade eu poderia destruir as duas coisas E colocar um porto nível 3 aqui Isso não seria ruim Isso não seria ruim Porto nível 3, galera Só pra vocês entenderem Iria me habilitar esses outros dois níveis de 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 navios, tá? Eu acho que eu vou fazer isso Eu preciso Dessa fortaleza A resposta é não Não preciso Eu mantendo essa fortaleza aqui Eu não preciso dessa Essa fortaleza aqui Defende toda essa região É galera Eu vou fazer isso mesmo Então deixa eu clicar com o botão direito aqui E vamos construir um porto nível 3 aqui, tá? Eventualmente a gente pode chegar a nível 4 Então acho que isso aqui é uma grana bem investida Perfeito E existem outras coisas também Que eu quero construir A principal são Libraries Deveria ter aqui, né? Eu tenho Libraries aqui Não Deveria ter Deveria ter Isso aqui aumenta muito O Resource Speed Mas em compensação também Aumenta Pop Conversion O que é bem interessante A Marketplace também é bem interessante Porque ele justamente aumenta a velocidade Pop Assimilation Que é maravilhoso A gente precisa E também as rotas comerciais, tá galera? Só que eu não quero gastar tanta grana no mesmo lugar Contudo eu acho que aqui é uma coisa que vale a pena Então vamos construir um Marketplace aqui Pronto, ok? Essa grana aqui eu vou deixar Aqui por enquanto, tá? Então vamos deixar passar o tempo Deixa eu passar o tempo O que é isso? Rising from Obscurity O que que tá rolando? Deixa eu ver Ok galera, o que aconteceu aqui foi o seguinte, tá? Ele tá falando que Esparta tá crescendo forte, né? E poderoso Rica e poderosa Vamos dizer assim E talvez tenha espaço E junto com Esparta Obviamente outras famílias também estão ganhando dinheiro Ficando poderosas e tudo mais E talvez junto com isso tudo Daria pra uma família, né? Ficar, ser conhecida Virar uma grande família, né? Virar uma família popular aqui Eu dei uma olhada nas três famílias aqui Me parece que essa última família é um pouquinho melhor E fora que esse cara ele é bem mais leal do que eu Tudo bem que ele tem 66 anos Então provavelmente ele vai ter um sucessor, né? Um sucessor cabeça dessa família Mas eu realmente acho que vale a pena Deixa eu olhar esse cara aqui 43 só Talvez não seja tão bom assim Ah, sei lá Vamos pegar essa última família aqui Iris, olha esse Ah, a lealdade dele diminuiu Agora que eu peguei ele Tipo, a lealdade diminui Faz sentido O cara já tá triste, né? Porque tá scorned aqui E que significa que eles não tem cargos o suficiente Vamos dar uma olhada aqui O que que tá rolando, né? Personagem, famílias Ah, ele quer dois cargos, basicamente Dois cargos Essa família aqui é os filar 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 Ok Então vamos aqui no governo Offices E vamos entregar cargos para os filar Inclusive tem um cara aqui que tem 13 de carisma Uau 13 de carisma me parece Very interesting Então Vamos pra cá Filar Deixa eu ver como é que ficou Cadê? Ok Posso tirar de qualquer outra nação Que não seja a família verdinha Vamos voltar aqui então Esse cara aqui, por exemplo Eu poderia tirar Ele tem quanto? 4 só Não, tem 8 4 no pique E 8 de coisa Ok Esse cara aqui O statement ship dele Tá muito macho Perfeito Vamos voltar esse cara aqui Que tem o statement ship bem alto Pronto Ok Então agora eu tenho um trophels Melhor do que o meu Ex E Ep Ep Epiproxenos Uau Que difícil falar isso O que isso aqui dá? Gera Influência política Isso aqui Gera influência política também? É isso? É Da lealdade dele A partir da lealdade Gera influência política Beleza Então agora Não deveria estar Scorned Mas What? Eu não peguei um cara Dessa família? Tipo eu troco Eu troquei Oh Fuck Tá bom Vamos tirar outra coisa aqui Esse aqui é Marshall Esse cara tem 7 Marshall Esse cara pode ter 9 Isso aqui gera o que? Political influence também Tudo bem Vamos trocar dessa família aqui então Ver se tem mais algum scorned Aqui Aparentemente só Muito embaixo né Muito embaixo não rola Então esses caras não são bons disso Vamos ver Aqui Aqui tem um scorned logo de cara Com 8 de finesse Esse cara aqui tem 4 só? What? Meio ruim né? Meio me Tá bom Esse cara aqui é leal Então vem pra cá Pronto E agora eles não estão scorned mais Ah Esses caras estão querendo comprar meu mel Deixa eu lembrar de onde é o mel Acho que o mel é aqui né? O que é que mel dá? Hum Deplomar adaptation Não Então mel Eu não quero vender Mas tem que ser na capital Tem que ser na capital Isso aqui não é a capital Será que eu tenho esse bônus De reputação diplomática? Deixa eu olhar galera Então galera O bônus realmente não tá vendo Tá vendo? Porque o bônus Ele tem que ser na capital Se não for na capital Não vem Hum Ok Então eu posso Simplesmente vender Esse Honey Quem é você? Você tá do outro lado do mundo E você é Roma Tá bom Vamos aceitar a oferta de Roma Aqui apesar de eles estarem perdendo a guerra deles né? Beleza Ok Que isso? Suporte do pretendente Ah tanto faz Tipo Whatever Eventualmente a gente vai ter que ter alguém ali Quantos anos eu tenho? 36 anos Tá bom Eu consigo governar por um bom tempo ainda Meu governador é bem bom Tá? Eu gosto dele Eu estou feliz com ele Ah Na hora que isso aqui estiver construído Nós vamos começar a fazer nossos navios um pouquinho melhor aqui Tem uns 63 pontos De Experiência militar O que é maravilhoso Mais uma olimpíada concluída Legal Ganhei alguma popularidade Aqui Deixa eu mostrar uma coisa pra vocês galera Olha meu research efficiency Agora Nós estamos pesquisando muito rápido Tá? Seria maravilhoso ter uns caras Quanto de Marshall você tem? Você tem 10 Tipo não é ruim Talvez eu pudesse ter melhor Não? Aparentemente não 10 é o máximo que eu tenho Beleza Você tem quanto disso aqui? Finesse Quanto de Finesse você tem? Não consigo ver? Você tem 10 É Aparentemente não consigo ter maior também Você tem quanto de Carisma? 9 Esse é um cara com 11 de Carisma Isso é interessante Obsessivo Ok? Só que você é da família amarela Vamos dar uma olhada aqui galera Antes de trocar Você sempre tem que olhar De família amarela tem cargos a mais Tá vendo? Contudo aquele cara ali É o líder da família Que pode me causar revoltas Aqui Eu vou ficar mudando ele de lugar Talvez ele não goste Você é o líder não é? Yep Então talvez Deixa quieto aí né Deixa esse cara aí Gostei dele aí E você é o líder de Omen Religião tem 11 É difícil alguém ter mais Eu creio que tem 12 Uau Da mesma família Você é membro Apenas né? Membro da família Certo E você é Membro também Essa mulher aqui eu acho que é melhor 16 anos de idade e tal Me parece um pouco mais decente Pum 120% Tá vendo? Esse cara aqui é horrível Só que ele é A lealdade dele é boa Vai Vamos trocar Vamos trocar galera A lealdade dele é decente Mas Mas tem cara melhor Esse cara aqui por exemplo Tem 11 É da mesma família Ele só não é o cabeça da família Pum Ok 117 Esse cara aqui infelizmente não tem nada melhor Adoraria ter mais aqui Mas não vai rolar Beleza galera Então Só por garantia Vamos lá Nas Famílias de novo Personagens Deixa eu ver o quanto que esse cara Cadê ele? Era esse né? 80 de lealdade Não os caras estão leais 80 100 Obviamente eu sou leal a mim Esse cara tem 66 Tá de boa Dá pra levar né galera? Dá pra levar Beleza Vamos despausar aqui Deixar o nosso Claim acontecer Já tá acontecendo Inclusive Come on guys Claims Tá O que que rolou? Trade wins Local tax O population growth Onde? Em Messina Messina É aqui né? Bom Eu gosto desse Desse population growth Tá? Eu gosto Não gosto muito da imigração Mas em particular Mas em particular eu gosto Do population growth Eu acho que Crescer a população Um pouco mais importante Tá bom Ganhamos um Causus Belli Em Taulantia Eu posso declarar Essa guerra aqui agora Sem Sem Muitos problemas né? Agora Eu só tenho que ver Se eu consigo levantar Meu exército Aparentemente ainda não No dia 29 9 do 12 Então ainda tem alguns meses Aqui pra se fazer Eu vou pensar aqui galera Em outro ponto Talvez eu devesse Ficar nesse cara Você tem 27 Deixa eu ver na liga Você tem 17 Na liga será Quem tem mais população? Provavelmente Argos né? 29 Não Na verdade É Não Argos mesmo Argos com certeza É o que tem Mais população Você Você está em guerra Contra o Egito Você é garantido Pelo reino Desses caras Esses caras estão em guerra Com o Egito Vamos olhar Ops Apertei errado Ah ele está em guerra Com o Egito Aparentemente ele está Em guerra com o Egito Agora O mais importante é Ele está ganhando Essa guerra Não ele está Na guerra civil Meu Deus Você está Na guerra civil E você está Na guerra contra o Egito Ele está Perdendo contra o Egito O Egito está ganhando Certo? Espera aí For Egito Verso Antigonidas É não O Egito Está perdendo A guerra De alguma forma O Egito Está perdendo A guerra Provavelmente O Egito Não está conseguindo Acesso militar Para vir aqui Fazer cinch Esse cara Que não deu Acesso militar Para o Egito Garantindo acesso militar Não Não deu Aparentemente ele não gosta Do Egito Será que tem Algum jeito De descobrir Aqui É isso Vamos ver Galera A Z Deixa eu achar O Egito Aqui Pior que eles se gostam Galera Pior que eles se gostam Tenho ondas de opinião Sei lá O que o Egito Está fazendo Não sei Por que ele está Perdendo essa guerra É uma guerra Ofensiva Eu queria saber É Eu acho Que é uma guerra Ofensiva Do lado do Egito O Egito Não está indo Lá Fazer cinch Agora Porque eu não sei Talvez Iá fazendo Iazices Ah Voltando aqui Eu preciso Justificar guerras Esse cara Que Não está sozinho 20 Tá bom Nações pequenas São interessantes Porque dá para pegar grana É fácil pegar Não gera muita Expansão agressiva Então Sei lá Eu vejo Como interessante Declarar guerra Nesses caras Então Nós vamos Fabricar um claim Aqui assim que possível Goda Eu caber com o meu poder De influência política Eu não tinha visto isso O que que rolou? Population capacity Monthly Whatever O que aconteceu? Ah Um civic advance Legal Vamos aqui na tecnologia Aparentemente foi um avanço civil Deixa eu ver se eu quero alguma coisa daqui Investment cost Build cost Build cost E taxas Deixa eu só olhar uma coisa galera Porque salvo engano Nessa árvore aqui Tinha alguma coisa que aumentava A quantidade de tecnologia gerada Tá Research efficiency Só um segundo Ok galera Eu vou pegar Seed ladders Para a gente começar A abrir aqui Espaço Para pegar Seed ability Eu acho que esse caminho É um bom caminho Para a gente Com essa invenção Essa é uma invenção Um pouco mais militar Mas enfim Isso está ok Vamos fechar aqui E galera Eu Vamos deixar o tempo passar de novo Porque eu realmente preciso Declarar essa guerra Que pena Que nossa heavy infantry Aqui não se recuperou Lembrando que nós tínhamos Cinco Regimentos daqui Agora não tem estudo Mas estou gostando De como que isso aqui Está aparecendo Então agora eu já posso Certo? Posso Perfeito Eu poderia já levantar Esse exército Deixa o mês passar Perfeito Não deveria ter deixado O mês passar Mandei mal Mandei mal Eu deveria ter levantado O exército primeiro Para depois deixar O mês passar Você está com a moral baixa Você está com a moral baixa Mas eu acho que já dá Para a gente atacar Aqui tem um forte Certo? Então Esse forte aqui Eu tenho que fazer Seed nele Aqui está a capital Sim E aqui tem um forte também Posso fazer Seed aqui primeiro Depois aqui Beleza Deixa esse cara Chegar para cá então Mara que eu não sofra Trito ali Beleza Ok Então eu quero fazer Seed aqui primeiro E eventualmente Eu faço Seed aqui também Tá bom galera? O que você está mandando? Isso aqui é uma aliança Cara Eu não vou entrar nessa aliança Você vai me chamar Para a guerra contra os Antigonidas Bem interessante Egito A sua proposta Mas Eu vou entrar E você vai me chamar Para essa guerra aqui E tipo Essa guerra aqui Para mim agora Não serve Tá Essa guerra aqui Para mim agora Não serve Cadê Essa revolta? Ha Isso aqui é a revolta? Contra os Antigonidas Tá boa Tipo 15 população Revoltadas Contra 1341 Parece justo Ha 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 Muito bom galera Muito bom Ha Ha Galera Eu vou encerrar esse episódio Tá E no próximo episódio Nós vamos Atacar esses caras E conquistar mais um território Aqui pra gente Vai ser bonito Eu acho Mas que um prazer Ter vocês comigo Aquele abraço Estou aqui Até mais Tchau Tchau